Foi difícil escolher um texto do Moaciris Clear. São tantos livros, tantas obras-primas, a mulher que escreveu a Bíblia, o exército de homens só, etc, etc. Mas eu resolvi escolher um pedaço, um trecho do maravilhoso Centauro no Jardim, onde ele faz uma junção entre o judaísmo, que é um tema profundo, que ele sabe superanalisar bem, e a questão do Pampa e da nossa cultura gaúcha. O texto é assim, uma parte do texto. É no castelo de Zeca Fagundes que nasceu a centaurinha. De uma cabocla feia, bronca e silenciosa, chamada Chica, uma mulher cuja presença no arém era um mistério, ninguém sabia o que o estancieiro vira nela. A cabocla fica grávida e não conta a ninguém. Ou porque disfarça, ou porque não reparam nela mesmo. O certo é que chega ao dia do parto sem que lhe notem o ventre enorme. No meio da noite, ela vai ao banheiro. Ali de cócoras, na antiga posição em que as índias davam à luz, ela geme e faz força. Uma das mulheres atraída pelo barulho descobre-a. E então é aquele corre-corre. Aquela gritaria. Finalmente ela começa a parir. As mulheres ajudando-a como podem. E aí surge uma pata. Gritos de horror. E logo a outra. E outra. E a centaurinha nasce. Mulheres berrando. Outras desmaiando. A cabocla, ela própria, parecendo não ter se dado conta do que ocorreu. Mais calmas, as mulheres examinam a criatura, que chorominga e se agita sobre um lençol. Como terá-se gerado uma coisa tão esquisita? Perguntam-se. E uma lembra a paixão de Chica pelos cavalos de Zeca Fagondes. Mas o que é que tu andaste fazendo? Perguntam-lhe. Ela, de olhos fechados, prostrada, não responde. E continua assim. Até que sobrevenha a febre. Do parto, sem dúvida. Então ela fica dias delirando. Dias em que, por coincidência, Zeca Fagondes e a mulher estão viajando para uma estação de águas. As mulheres não sabem o que fazer. Não se atrevem a chamar médico. O estancieiro não quer estranhos na casa. Tratam a cabocla com chás que ela mal engole. Finalmente morre. Deixando-as diante do fato consumado. Terão de cuidar da centaurinha. Não lhe ocorre, como a parteira de quatro irmãos, dar um fim à criatura. Cuidarão dela. Tal como meus pais optam por guardar segredo. Mas de alguma coisa precisam. Por isso resolvem contar o ocorrido a dona Cotinha, mulher do Zeca Fagondes. Que sempre lhes foi hostil, mas que agora, acreditam, se sensibilizará à visão da patética criaturinha. E não se enganam. Dona Cotinha, a princípio, não quer saber de nada. Não quer nem falar do assunto. Vocês fazem as sacanagens. Vocês parem monstros. Depois vêm pedir socorro. Eu não tenho nada a ver com esse troço. Isso é coisa das sifilíticas que vocês são. Quando lhe apresentam o bebê, porém, muda completamente. A princípio se assusta, mas acaba por se comover. É mãe também. Chega às lágrimas. A partir daí, uma cálida amizade, uma espécie de silenciosa solidariedade, nascerá entre a esposa legítima e as concubinas. O conselho de Dona Cotinha, a conselho de Dona Cotinha, as mulheres ocultam a centaurinha. Marta é o nome que deram a ela. Marta, Martita, Tita. Num antigo depósito de lenha, agora vazio, contigo ao alojamento. Alimentam-na com uma madeira e também descobrem o truque de botar alface no leite. E a centaurinha se desenvolve bem. Sempre escondida, mas cercada do carinho das mulheres. Muito esperta, começa a falar logo e logo faz perguntas. Mães, todas são mães para ela. Por que sou assim? Por que tenho essas patas, esse rabo? Por que não sou igual a vocês? Pelo pai não pergunta. Não sabe o que é um homem. Você quer, imagina que existe tal coisa. Não se conforma em viver presa, andando só no depósito ou no máximo, mas isso é só quando o Zé Cafagundes não está, trotando pelo alojamento. Quer sol, ar livre. Quer conhecer o mundo lá fora. Não repetem-lhe as mulheres. Não pode sair, é muito perigoso, vão te matar. Dia a dia, porém, ela vai ficando cada vez mais enriqueta. E o que é pior, mais bonita. As mulheres pressentem que não conseguirão segurá-la por muito tempo. De fato, na madrugada do dia em que completa 16 anos, abre a porta e sai de mansinho sem que as mulheres percebam. Ainda está escuro, é inverno. Pouco dá para ver. Mas mesmo assim, a sensação de liberdade provoca-lhe uma espécie de vertigem gostosa. Ela resolve trotar um pouco pelos arredores, que mal fará. É cedo, todos dormem. Engana-se. Nem todos dormem. Zé Cafagundes já está de pé, ensilhando o cavalo. Vê passar a centaura, fica aturdido, esfrega os olhos. Será sonho? Ou foi uma mulher cavalo que ele viu? Mas se existe tal criatura, ela tem que ser sua. Foi Deus quem a mandou. Monta e mais depressa vai atrás da fantástica visão. O resto tu já sabes, diz enxugando as lágrimas.